RUSH RUSH E hoje, o objetivo é transformar fotos em pinturas digitais. E nada melhor do que algo todo deformado assim, pra pelo menos ser interessante e divertido, né? É algo que você talvez já tenha visto no canal do Ross Draws, né? O gringo que manda bem lá, Color Dodge, uuuuh! E sinceramente, faz um bom tempo que eu não assisto ele, mas eu sei que normalmente ele usa fotos como um ponto de partida para a criação de sucesso. E até fotos nada a ver, né? Como base de cores ali. Eu vi que uma vez ele fez algo com frango frito, eu acho, não sei. E realmente, é muito interessante trabalhar com esse tipo de recurso. Ao invés de caçar coisas novas, né? E cores, e em que cor que eu uso, o exercício aqui é encontrar o que já existe, tanto em questão de cor quanto formato, e ver o que que dá pra você aproveitar pra expandir e melhorar. Eu também quis utilizar ali a cor da minha camiseta, você pode ver aí que eu estava com uma roupinha do Hulk, e eu usei isso como uma influência pra decidir a cor da minha armadura, porque já que eu tô fazendo algo doido assim, que seja com uma armadura também. E eu já quero avisar você pra continuar vendo até o final, porque talvez a próxima arte aqui possa te envolver, hein? Pequena dica, fica aí, continue, continue vendo. Eu queria também compartilhar o que eu aprendi nessas semanas, né? Então, é possível um canal de desenho no YouTube ser superativo? É sim, mas é muito difícil, pessoal. Não existe descanso nem final de semana, é sempre ali aquela loucura pra produzir o próximo arte e fazer o próximo vídeo. E sempre vai haver também uma perda na redistribuição ali, né? Da quantidade de tempo que eu consigo investir em cada vídeo, né? Fica mais diluído, o meu esforço fica diluído em vários vídeos, ao invés de concentrado em alguns. Especialmente quando tem tanta coisa já rolando por fora, né? Eu tô produzindo um jogo, tô fazendo mais um curso e tem animações ainda que eu tô produzindo com parcerias com outros youtubers. Então, tem sido muito difícil mesmo fazer tudo isso, mas eu fico muito feliz que muitos de vocês gostaram tanto desse conteúdo aqui dessas três semanas. Tanto que, né, foi tão difícil que nessa última semana aqui eu nem consegui postar nada no sábado, justamente porque foi muita coisa ao mesmo tempo. Além de um necessário upgrade aqui no meu setup, que eu já não tava conseguindo trabalhar mais. Então, eu tô querendo pensar em uma outra rotina de vídeos, talvez ali, onde eu possa ter alguns dias de folga, pra que eu possa acumular horas em um vídeo especial, né? Pra fazer um vídeo mais trabalhadinho. Mas eu também queria colocar mais lives, né? Pra gente não ficar desfalcado. Eu não sei como é que vai ser ainda essa nova estrutura, mas eu não consigo manter esse mesmo ritmo de produção aqui o tempo inteiro, né? E produzir tudo por fora também, que precisa acontecer com os cursos e com o jogo e com o Strawberry Warriors. Mas eu prometo que o canal ainda continuará super ativo e que nem vai dar tempo pra vocês sentirem saudade de mim aí, viu? Eu vou testar esse novo formato e vocês vão ver aí o que vocês acham durante essa semana. A minha ideia é que as artes mais trabalhadas compensem um dia ou outro sem vídeo. E talvez a gente possa ali enfiar uma live onde a gente puder pra dar uma compensada também. Então fique de olho aqui no canal, não perca o conteúdo, porque vai ter muita coisa maneira vindo aqui ainda essa semana. Outra coisa que eu tava reparando, né? Com essas experiências de produzir conteúdo diário, eu nunca olhei tanto para o Analytics assim na minha vida, né? Eu nunca reparei tanto pra ver o que que funcionou, o que não funcionou, qual horário que lanço o vídeo, essas coisas, esses detalhes que um youtuber profissional devia saber, né? Mas o que que acontece? Eu fui ver e fui verificar ali, né? Olhando pros números e pras coisas e pros likes e pros comentários e eu comecei a ver quais são os tipos de conteúdo que vocês mais gostam. E esses são os vídeos que tem uma participação de vocês nesse conteúdo, como os desafios e o G-Challenge, né? Por isso eu estou pensando em novos quadros que possam envolver vocês, os inscritos, os rushers e também artes mais trabalhadas da minha parte aqui, né? A gente tem que encontrar aquele equilíbrio, né? Entre o que faz sucesso na plataforma, o que dá pra produzir com certa frequência e o que eu gostaria de fazer também e o que vocês gostariam de assistir. E é por isso que esse vídeo aqui é o anúncio de um novo quadro semanal. Pelo menos é aqui um teste dele, vamos ver se funciona, vamos ver se vocês vão gostar. É o Transformando Selfies. Aqui a ideia é pegar uma foto, bugar ela toda com o Liquify e depois utilizar isso como base pra uma pintura digital, assim como essa que vocês viram acontecer por aqui. Mas a melhor parte está vindo, galera, é que eu vou aceitar as suas fotos pra criar isso daqui com a cara de vocês. Porém, você tem que me mandar ela assim como estava a minha aqui no começo, toda editada, bugada, liquifyta, né? Ali, deformada, de uma forma interessante, é uma forma pensada. Você pensou num design de personagem ali e você vai fazer isso com a sua face. Você pode mandar uma foto de algum amigo seu também, né? Mas tem que ser aí alguém do seu convívio, não vai mandar a foto de um ator toda coisada, né? Eu vou escolher também, baseado no que eu consigo pensar pra criar com a deformação que você já fez ali na sua foto. E, Guilherme, como é que eu faço essa deformação? Ora, se você usa o Photoshop, tem ali o Liquify. Mas se você tiver só com o celular ou alguma coisa do gênero, você pode mandar pra mim também. Tem um monte de aplicativo que pode fazer isso daí. O Facetune é um deles, por exemplo. E, Guilherme, como é que eu faço pra mandar a minha foto? Bom, você vai ter que enviar pelo seu Instagram. Vai ser hilário isso, né? Você vai postar a sua selfie bugada. E você vai utilizar a hashtag selfie bugada e hashtag brush rush. Põe essas duas aí que vai ser muito fácil de eu encontrar lá no Instagram, beleza? Então, vai ser assim. E toda semana eu vou escolher uma foto de vocês pra fazer uma arte como essa daqui inspirada na sua cara. Pelo menos esse é o teste que eu vou fazer por aqui. Vamos ver se cola, vamos ver se vocês gostam. Eu sinto que os tutoriais são muito legais, eu gosto muito de fazer eles. Mas tá começando a ficar um pouco repetitivo e não tá tendo aquele envolvimento. Eu acho que isso daqui pode ser uma coisa bem legal. Mas vai depender de vocês, né? Vocês tem que demonstrar aí que gostaram ou que não gostaram. Comentando, dando like, fazendo o que vocês fazem, compartilhando o vídeo. É assim que eu sei o que eu vou manter e o que eu vou trocar no canal. Eu queria muito fazer todas essas artes com essa pegada meio game, né? Com armaduras, roupas, armas maneiras e coisas assim. Eu acho que pode ser uma série muito divertida. E uma coisa que me ajudou muito nessa arte foi a influência de duas referências que eu abri aqui no meu outro monitor. Nenhuma delas foi copiada diretamente, né? Foi uma influência mais indireta. Mas especialmente com tons, com cores, com sugestões de textura. Uma delas foi a capa de Fortnite, né? Que tava aqui no meu desktop. Não muito pelo design do personagem, né? Mas principalmente as cores do fundo. Aquelas transições de valores mais arrocheados pra um azul e depois pra algo bem branco que tinha no fundo ali do céu. Me inspirou muito a criar o fundo dessa arte aqui. Eu acabei adaptando ali com umas sombras de árvores, né? Pra aparecer algum cenário. Outra que tava ali. Era uma arte do Bo Chan, né? O Hexter Alistar. Ali a arte, né? Do Splash Art de League of Legends. Muito bem feita. E o jeito como ele definiu metal e os detalhes da armadura me inspiraram muito a encontrar as minhas próprias soluções pra essa armadura aqui. Esse é um dos pontos que eu tenho muita dificuldade e eu sinto que eu consegui praticar muito e aprender bastante com esse desenho aqui, onde eu pude contar com essas duas referências. Eu sinto que cada vez mais eu tô chegando perto de algo que o Guilherme de 5 anos atrás nunca poderia sequer ter imaginado fazer na vida. E se você hoje também tá numa posição aí onde o que você quer fazer parece impossível, se dedica. Não desiste, que você nem vai reparar quando você já tiver uma mudança de percepção e agora o seu trabalho já é o impossível. E essa é a nossa selfie bugada transformada aqui em um Guilherme armaduresco com bigode e tudo mais, né? Tudo que eu queria. É um bigode, uma armadura gigante e tem ali o corpo de um deus grego gordo, né? É isso aí. É um mutador de sumô incrivelmente forte, musculoso, gragas da vida. Tá ligado? Você tá ligado? Outra coisinha que eu queria falar pra vocês também é que hoje já é dia 11 do 6 e a promoção dos cursos do canal aqui pela metade do preço vai somente até o dia 15. Então você tem aí 4 dias pra aproveitar pra usar os cupons de desconto. Então dá uma olhadinha no link que tá aqui na descrição. O curso de introdução ao desenho e de introdução à pintura digital, os dois estão com desconto. Então dá uma olhadinha. E olha só que legal, gente. A Udemy finalmente está parcelando. Então agora você pode comprar aí no crédito parcelado. Então dá uma olhadinha. Os links estão aqui na descrição. Então, pessoal, muito obrigado aí pela presença. Espero que vocês tenham curtido mais este vídeo. E me digam aí se vocês curtiram, se tá legal essa ideia, se vocês acharam maneiro. Antes de tudo, né? Manda pra mim lá no Instagram a sua foto bugada. Eu vou tentar transformar ela numa arte na próxima semana. É isso aí, galera. Muito obrigado. Valeu e falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.